O que é a água para Ribeirão? A natureza foi generosa com Ribeirão Preto. Estamos sobre a segunda maior jazida de água do mundo, o Aquífero Guarani, que ocupa 1 milhão e 200 quilômetros quadrados sobre os solos de Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, sendo que 70% dessa área estão no Brasil. Recursos hídricos não nos faltam, nem nos faltará. Temos em Ribeirão Preto 99,19% da população servida por esse aquífero, cuja água é retirada de profundidades de mais de 200 metros por meio de poços artesianos e bombas submersas. Nossa cidade conta com 138 poços tubulares profundos em funcionamento. São 14 mil,84 metros cúbicos ou 14,84 milhões de litros de água por hora, mas apenas 117 reservatórios com capacidade para reservar pouco mais de 145 mil metros cúbicos de água em nossa cidade. O responsável pela extração, tratamento e fornecimento de água potável é o DAERP, o Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto, uma autarquia pública com mais de 50 anos de existência, um faturamento de 25 milhões mensais, 300 milhões anuais e uma arrecadação de apenas 225 milhões ano. O DAERP já provou que é capaz de continuar fornecendo água de qualidade à população de Ribeirão Preto, mas precisa de um choque de gestão para modernizar-se e, por exemplo, impedir que 40% da água extraída do aquífero seja desperdiçada enquanto parte da população ainda sofre com falta d'água. É inadmissível que o mal funcionamento dos hidrômetros, os vazamentos e a ausência de um cadastro atualizado sejam responsáveis por grande parte da invasão de arrecadação, cujos recursos literalmente se vão pelos ralos. É inadmissível também que o DAERP seja o segundo maior cliente da CPFL, pagando uma conta mensal de R$ 6,5 milhões, quando hoje se pode comprar energia elétrica na Bolsa de Valores por um custo bem menor e pode-se ainda, complementarmente, utilizar a energia solar em tetos de prédios públicos e até a energia eólica. Não se admite que o DAERP tenha uma dívida ativa em torno de R$ 200 milhões, com grandes devedores como clubes, restaurantes, postos de combustíveis e a própria prefeitura, sendo que, em média, apenas 10% dessa dívida é recuperada. É ainda inadmissível que não haja transparência na composição dos preços pagos pela população, as tarifas, e que se pague pelo consumo médio e não pelo consumo efetivo, muitas vezes sem nenhuma justiça tarifária em relação aos pobres e pequenos usuários do serviço. Creio que seja um verdadeiro absurdo a população ficar sem água só porque há um número espantoso de furtos de bombas e fiação da rede, sem que haja uma efetiva vigilância sobre esses equipamentos essenciais ao fornecimento de água. Da mesma forma, não se compreende que haja falta d'água em Ribeirão Preto, uma cidade instalada privilegiadamente sobre o Aquífero Guarani, só porque não há reservatórios suficientes nas regiões da cidade e a água bombeada diretamente na rede acaba por estrangular o encanamento condutor. Como se vê, temos água em abundância e temos uma autarquia pública capaz de extrair, tratar e fornecer água potável à nossa população. O que falta é gestão competente e coragem política para tornar a estrutura do Daerp mais moderna, mais ágil e transparente. O Daerp é um patrimônio do povo ribeirão pretano e assim precisa ser tratado. Para fazer tudo isso, eu preciso do seu apoio, preciso do seu voto. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Obrigado. 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 Obrigado.